Melk, então é aí que você está? Vai embora Tá chegando uma tempestade e você não pode ficar aí emburrado num monte de feno Vai embora, por favor Todo mundo tá na igreja ensaiando coral e escapulir Tá bom O seu amigo Morton apareceu e disse que ele tá sumido o dia todo É, ele deve tá cansado de ir à igreja Pode ser Sabe, o seu diário tá comigo Com você Você esqueceu ele no outro dia Eu confesso que eu tentei ele um pouco Ah, deixa ele aí, por favor Melk, eu sinto muito pelo que aconteceu De verdade, eu entendo porque você tá zangado comigo Eu não sei de onde é que eu tirei aquela ideia Por favor, não fala mais Mas como é que eu posso não falar? Por favor, não fala Nós estávamos confusos Estávamos apenas Mas foi por minha culpa Não, fui eu Foi tudo eu Disparou uma coisa em mim quando eu te bati Uma coisa em mim também Mas eu te machuquei É, mas mesmo assim Pelo amor de Deus, para! Você tem que ir embora Você não quer sair pro campo agora, Melkio? Tá escuro aqui, abafado A gente pode correr na chuva Ficar encharcado E nem ligar Me perdoa A culpa foi minha Toda minha Eu escuto seu coração Não, Melkio, eu não sei Desde aquele dia Eu escuto seu coração em todo lugar que eu vou E eu ouço o seu Não, espera, para A gente não pode Eu não posso A gente não pode o que? Amar Vendo Eu nem sei Se existe Galil, eu escuto seu coração Eu escuto sua respiração em todo lugar que eu vou Na chuva Por favor, Vendo Por favor Acredito, acredito, acredito Eu acredito Não, é que isso Isso é O que? Pecado? Não Eu não sei Então, por quê? Porque é bom Porque faz a gente sentir Alguma coisa aqui dentro E não é pecado Acredito, acredito, acredito Eu acredito No amor sagrado Acredito, acredito, acredito Não, é que isso? Eu acredito No amor sagrado Acredito, acredito, acredito Eu acredito Acredito, acredito, acredito Eu acredito No amor sagrado Que não é pecado Sou eu Sou eu É que isso Isso é Sim Sim É que isso Glória, eu acredito.